O PROAC acabou de abrir editais para apoio a projetos culturais no ano de 2017. Fica comigo que vamos ver os editais para o segmento do teatro. Os três primeiros editais do PROAC já estão recebendo projetos e são para o segmento do teatro. O edital 01 é para produção de espetáculo inédito e temporada de teatro. O segundo é para circulação de espetáculo de teatro. E o terceiro é para apoio a projetos de jovens artistas para a produção de primeiras obras de espetáculo e temporada de teatro. Todos os projetos a serem apresentados precisam ser de proponentes que comprovem residência ou sede no estado de São Paulo há pelo menos dois anos. E os projetos apresentados precisam também acontecer no estado de São Paulo. Toda inscrição é online e a Secretaria de Cultura não receberá nada em papel nessa fase de seleção. Vamos ver o edital 01? Serão selecionados 20 projetos que contemplem a produção de espetáculo inédito e temporada de teatro no estado de São Paulo. Não pode ser produção para público infantil ou juvenil. Para este edital os prêmios serão divididos em dois módulos, sendo que no primeiro módulo serão premiados 14 projetos no valor de R$ 85 mil cada um. E no segundo módulo serão premiados seis projetos no valor de R$ 160 mil cada um. Neste edital, pelo menos sete projetos do módulo 1 e três do módulo 2 deverão ser de proponentes sediados fora da capital. Se você é de fora da capital e quer ser incluído entre esses projetos, precisa informar isso no momento da inscrição. No edital 02 serão selecionados 14 projetos de circulação de espetáculo de teatro no estado de São Paulo com prêmios de R$ 105 mil cada um. Também não vale espetáculo infantil ou juvenil. Neste edital, pelo menos sete projetos selecionados serão de proponentes com sede fora da capital. E você também precisa informar online se quer ser incluído como de fora da capital. No edital 03 temos o fomento à produção teatral de jovens artistas. Serão selecionados dez projetos de jovens artistas para a produção de primeiras obras e temporada de teatro no estado de São Paulo. E o prêmio é de R$ 35 mil para cada projeto selecionado. Neste edital, são considerados jovens artistas, aqueles que tenham entre 18 e 29 anos. E além disso, 80% dos componentes da ficha técnica, artistas, técnicos de direção, deverão também estar nessa faixa etária. E o proponente não precisa necessariamente ter CNPJ. Portanto, não perca o prazo que já está aberto e segue até dia 18 de maio. Prepare a apresentação do seu projeto e toda a documentação que deverá ser colocada direto no sistema da Secretaria de Cultura. Na descrição desse vídeo, você tem os links para ver estes editais e todos os outros que aguardam a sua inscrição. Se você vencer a concorrência, lembre-se que receberá 70% do valor em conta do Banco do Brasil quando dá a assinatura do contrato. Para assinar o contrato com a Secretaria de Cultura, você terá que apresentar todos os documentos que inseriu no sistema. Portanto, guarde tudo o que você colocou ali no sistema para poder apresentar depois. Quando dá a assinatura do contrato, todas as suas certidões precisam estar em ordem. E uma delas é a certidão negativa do CADIN. Estar negativado no CADIN estadual significa que você não pode ter nenhuma multa e nenhum IPVA atrasado. Mantenha os pagamentos em dia. Os outros 30% do valor do projeto você só recebe quando encerrar os trabalhos e apresentar a prestação de contas do projeto aprovado. Outra vantagem de ganhar o edital é que a Secretaria de Cultura poderá incluir as suas apresentações na programação estadual. É isso. Leia atentamente o edital de seu interesse e mãos à obra. Se tiver dúvidas ou sugestões, deixa nos comentários ou manda um e-mail para mim. Se gostou das informações, dá um joinha, dá um like para a gente que isso ajuda na divulgação do canal. Não se inscreveu ainda? Clica aqui na minha foto, inscreva-se, habilite as notificações lá no sininho e não perca nenhuma atualização. A gente se vê!